E aí pessoal, vamos lá enfrentar o chefão aqui do Ice Wastes no Blue Kid 2. Vamos ver a cara do bicho. Nossa, não desce. O bicho é o mesmo doido. Ai! Pô! Pula! Pula! Corre! Ai! Coração! Ai! Pula! Mais um, mais um! Ai! Zero corações! Ah, rapaz! Toma aí! Pegou aqui, vamos ver se a gente consegue passar antes de acabar o tempo. Balão! Não deu! Pelo menos... Olha, duas estrelas ainda! Ai ai! Bem, é isso aí pessoal! Falou, valeu, até mais e... Tchau! E aí? Tchau!